Toda agricultura e pecuária tem que se pautar na sustentabilidade. Se você não tiver um sistema sustentável, ele não vai permanecer viável por muito tempo. Os fazendeiros dependem diretamente do rio Cachoeira e de toda essa bacia ideográfica. No dia que nós conseguirmos parceria com o produtor, com os municípios, o rio estará revitalizado e seja você também um defensor do rio. Meu Cachoeira, minha vida. Iniciativa. Construtora Portal Santo Agostinho. Muito mais que apenas construir.